Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, eu sou parceiro aqui da EB Treinamentos e hoje eu estou aqui para gravar esse conteúdo para a gente esclarecer algumas dúvidas acerca da DCTF Web. Recentemente a Receita Federal publicou a informação de que a partir de determinada data o atraso na entrega da DCTF Web vai implicar em multa automática e com isso a gente vem recebendo aqui muitas dúvidas e dentre as principais são elas o início da vigência dessa situação, o prazo de entrega da DCTF Web os descontos e as DCTF Web sem movimentos. Nós estamos recebendo aqui diariamente muitas dúvidas sobre isso. Eu gravei esse conteúdo aqui para esclarecer. O início da vigência é a partir do dia 1º de julho de 2022, ou seja, se você atrasar a partir do dia 1º de julho de 2022, você já está sujeito a receber uma multa automática. E quanto que é o prazo que você tem para entregar a DCTF Web? O prazo é até o dia 15 do mês posterior ao mês que originou o fato gerador. Você quer que eu vou traduzir para você aqui e simplificar. O fato gerador no mês de julho, você tem até o dia 15 de agosto para você poder enviar. A partir do dia 15 de agosto você já está sujeito a sofrer uma multa automática. E essa multa vai de 2% até 20% sobre o montante declarado. Ainda é montante total de contribuições, ainda que ela já tenha sido paga. E o mínimo, o valor mínimo dessa multa é de R$ 200,00 quando a DCTF Web é sem movimento, quando não tem o fato gerador de tributo. E nos demais casos, o valor mínimo é de R$ 500,00, correto? E a pergunta de todo brasileiro é, tem desconto? E a resposta é sim. Se você pagar antes de qualquer procedimento de ofício, antes de qualquer recebimento de intimação fiscal, você tem um desconto de 50%. Ou, se você recebeu a intimação fiscal e você realizar o pagamento dentro do prazo que eles estipularam, você ainda continua com desconto de 25%, correto? Se você for um MEI, você tem a redução de até 90% da multa. Agora, se você for uma microempresa ou uma pequena empresa optante pelo Simples Nacional, aí o valor da multa cai pela metade. Você tem que pagar só 50%. E se o pagamento da multa for realizado dentro de 30 dias, o contribuinte ainda conta com desconto de 50% no DAF. Olha que interessante. Agora, a outra dúvida que é acerca do sem movimento é que muita gente acha que a DCTF Web sem movimento não precisa enviar. Não é bem isso que a instrução traz. A DCTF Web, ela traz as informações do E-Social e do FD-RENF. O FD-RENF sem movimento não precisa transmitir. Só que o E-Social precisa. E muita gente confunde nisso. Na seguinte questão. Quando que você tem que enviar o E-Social sem movimento? Olha, no início da obrigatoriedade de acordo com o cronograma. Esse ponto aqui, a gente já não precisa nem falar. Todo mundo já está obrigado pelo cronograma. Então, a gente já vai pular essa parte. No primeiro mês de atividade que não tiver movimento. Por exemplo, você abriu uma empresa hoje. E essa empresa não vai ter movimento. Então, você tem que enviar um E-Social informando que vai ser sem movimento. E, consequentemente a isso, você já vai ter que transmitir uma DCTF Web sem movimento. Correto? No início de cada ano, em janeiro. Por exemplo, você declarou um E-Social sem movimento no ano passado. E essa empresa vai permanecer inativa. Ela vai permanecer sem movimento. Então, no janeiro do próximo ano, você tem que reviar um E-Social informando sem movimento. E olha que situação interessante. Como é que vocês entendem? E quando você envia um E-Social sem movimento, isso já cai direto no ECAQ. Então, quando você transmite um E-Social sem movimento, essa informação vai para o ECAQ. E já consta lá a DCTF Web sem movimento. Aí você tem que ir lá e transmitir. Porque, senão, você vai ficar em aberto lá. E muita gente confunde. Então, essa é a regra geral. No início do cronograma, no primeiro mês sem movimento, você tem que transmitir. No primeiro mês de atividade sem movimento e em todo janeiro. Essa é a regra geral que você tem que transmitir o E-Social em conjunto com a DCTF Web sem movimento. E qual que é a exceção a isso aí? Muita gente também pergunta sobre o MEI. O MEI, regra geral, né? Eu até tenho um MEI, uma microempresa aqui, um microempreendedor individual, no meu caso. Que eu não tenho funcionário. Então, eu não transmito o E-Social, eu não preciso transmitir a DCTF Web. Agora, vamos supor que, em determinado momento, eu contrate funcionário aqui e eu começo a ter que transmitir o E-Social. Beleza. Aí, quando eu demito esses funcionários e volto a ficar sem funcionários, sem movimento, né? Eu deixo de me enquadrar nessa necessidade de transmissão do E-Social, de envio do E-Social. Aí, nesse caso, quando eu deixo, quando eu demito o meu funcionário, eu preciso emitir, transmitir uma DCTF Web sem movimento. Correto? Então, essa é a exceção que muita gente também está em dúvida. Então, eu espero que eu tenha conseguido aqui esclarecer de uma forma bem objetiva, tirando as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, vocês deixem no comentário que a gente vai estar aqui à disposição para tentar esclarecer da melhor forma possível. Valeu? Grande abraço.